Ela tava no baile junto com suas amigas De vestido e salto alto, ai meu Deus mas que delícia Ela chegou assim, chegou soltando a voz Falou que queria o bonde, falou que queria nós O meu bonde é assim, novinha nós desenrola Senta rebola por cima da piroca Ela vem rebolando e caiu na minha rola Vai mamar, vai sentar, vai tomar no chão da boca Vai mamar, vai sentar, vai tomar no chão da boca Ela é profissional e encapar o pau com a boca Vai mamar, vai sentar, vai tomar no chão da boca Vai mamar, vai sentar, vai tomar no chão da boca Oh, 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 oh Baforou lança de coca e fez meu pau de elevador Oh, 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 oh Ela fumou uma paranga e o lance ela baforou Oh, oh novinha safadinha fez meu pau de elevador Oh, 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 oh Que riduzão Mas que lindo corpinho Vou por baixo de tu, você por cima de mim Senta rebolando, assim tá gostosinho Mimina tarada, quer linguada no grelhinho Já fiz a minha parte, agora é com você Chupa minha piroca, cuidado pra não morrer Tá sensacional, mas que coisa absurda Pra me deixar contente, ela pede pra pôr na bunda Calma aí, Lofinha, eu tô quase entusando Na velocidade 6, essa mina tá me endoidando Não para, eu tô gostando, fez não tá aumentando Ai que coisa boa, eu vou gozar no teu anus